Olá, olá, olá! Olá, todos! Bom dia, boa noite, boa noite, boa tarde. Não sei a hora que você está vendo esse vídeo, mas é hora de aprender inglês, né, pessoal? Vamos lá? Gente, olha só, chegamos à reta final dos vídeos. Esse aqui é o último vídeo da série do capítulo 6, ok? Lembra que eu falei pra vocês que eu dividi tudinho? Então, temos a parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. Part 1, parte 2, parte 3, parte 4 e essa é a parte 5, a parte 5 e a última parte que a gente vai revisionar, ok? O que a gente vai fazer? Uma grande revisão da página, aliás, do capítulo anterior e desse capítulo. O capítulo anterior é o Under the Sea, lembra? Os animais marinhos. Gente, eu já posicionei a minha página aqui na página 101 pra vocês e aí a gente vê que temos aqui animais marinhos que a gente tem que fazer as atividades pra relembrar, né, gente? Todo mundo abriu o livro aí? Página 101, por favor, por gentileza, pra acompanhar esta aulinha que eu preparei com todo amor e carinho pra vocês. Gente, olha só, a primeira parte aqui é Keep Learning, né, vamos continuar aprendendo, vamos revisar. Number 1, Draw and Write. Pinte e escreva. O quê? Pra pintar aqui, a parte superior da imagem e escrever, ó, Write, escrever aqui. Aqui, claramente, é pra você escrever o quê? Under the Sea, né? As profundezas aí dos mares, dos oceanos. Aqui é pra você escrever a palavra Dolphin, ok? A palavra Dolphin que significa golfinho e não esqueçam de fazer caprichar aqui no desenho que quando nós voltarmos às aulas eu vou olhar tudo, ok? Number 2, number 2, segunda questão, Read and Write. Leia e escreva, leia e responda. Letra A, letra A. This animal has two claws. Qual dos animais aqui, né, nós temos quatro animais aqui, então essas perguntas correspondem a cada um deles. E aí você vai escrever o nome de cada um deles aqui na resposta. Qual desses animais tem duas garras? These animals has two claws. Esses animais têm duas garras. Você acha que é o cavalo marinho? Você acha que é a estrela do mar? Você acha que é a tartaruga ou você acha que é a lagosta? Você acha que é aqui o seahorse, cavalo marinho, starfish, estrela do mar, lagosta, lobster, ou você acha que é a tartaruga, turtle? Claro que é lobster, né, gente? Lobster é o animal aí que tem duas garras, né? Lobster é o animal que tem duas garras, então vamos colocar aqui o nome lobster. Lobster. Muito bem. Letra B. This animal has a pound to carry the babies. O que é pound? Bolsa. Aquela bolsa igual o do canguru? Então, qual desses quatro animais tem aquela bolsa onde eles carregam os bebês? Será que é o cavalo marinho? Será que é a estrela do mar? Será que é a lagosta? Ou será que é a tartaruga? Tempo pra vocês. Tempo pra vocês. One, two, three. And? Vou colocar aqui a resposta. Seahorse. Seahorse. Cavalo marinho. Gente, eu separei o vídeo aqui pra mostrar exatamente, se você não sabia, você vai saber agora como os cavalos marinhos carregam seus bebês. Estão preparados? Estão preparados? Então, eu vou colocar aqui, eu preparei, já deixei aqui engatilhado o vídeo pra mostrar pra vocês. Beleza? Deixa eu dar um pulo aqui. Pronto. Olha só, gente. Olha como eles carregam os bebezinhos. E aí, eles vão soltando. Não é bonitinho? Não é fofo? Ah, eu achei bem. E é muito. Chega a dois mil bebês. Dois mil. Two thousand babies. Two thousand babies que eles colocam aí, né? Pela punch. Pela sua punch. Muito bem. Legal. Então, eu vou fechar aqui. E vamos voltar pra nossa aula. Então, letra B. Sea horse, ok? Letra C. This animal has five arms. Qual desses animais aí tem cinco braços? Claro que é. Tá bem fácil essa, né, gente? Star fish. Star fish, ok? Estrela do mar. Letra D. This animal has a carapace. Agora ficou muito fácil porque só sobrou o quê? A nossa queridíssima, linda, maravilhosa turtle, né? Então, é a turtle. This animal has a carapace. Turtle. Ok? Tartaruga. Esse animal tem uma carapaça. Carapaça. Muito bem. Gente, vamos descer aqui. Vamos descer aqui para esse outro lado. 101. Página 101. Aqui, gente, a gente vai unscramble the letters and match. A gente vai desembaralhar as letras e vai montar uma palavra e vai ligar com as imagens correspondentes da palavra que a gente conseguiu montar. Então, aqui, letra A. Claro que é. Claro que é a palavra. Sea. Sea. Significa leão marinho. Sea, leão marinho. Ok? Então, a gente já vai ligar aqui. Pegar o azul. Beleza. Sea. Ficou aqui. Cadê o Sea? Gente, está aqui, ó. Está aqui, ó. Leão marinho. Deixa eu ver se eu vou conseguir ligar aqui. Vou conseguir ligar. Tiru, 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 tiru. Aqui. Pronto. Olha só como é que ficou. A palavra ligada ao seu respectivo... A sua respectiva foto. Certo? Vamos fazer os outros? Letra B. Letra B. Letra B, gente. Temos aí o W, A, H, E e L. Vocês têm alguma ideia do que possa ser? Se quiserem, como eu já falei antes, dá uma pausa nesse vídeo. Tenta fazer sozinho para ver se você consegue. Depois dá o play de novo para corrigir as atividades. E aí saber que você errou ou que você acertou tudo. Tá? Aqui, claro, que é baleia, né, gente? Baleia, whale. Ok? Whale. Assim. Ok? Whale. Opa. Ok? E aí, aqui eu vou pegar... Vou pegar o verde. Aqui a baleia. Tcharam, tcharam, tcharam. Pronto. Ok? Liguei o nome. Liguei a imagem. Letra C. Letra C. Agora tá ficando mais fácil, né, gente? Tá ficando mais fácil porque tá diminuindo a quantidade de opções. Então, eu vou fazer aqui. Aqui nós temos S, R, H, M, I, P. Então, só pode ser aqui, ó. O pinguim e o camarão. Então, claro que vai ser o camarão. Como é que eu falo camarão em inglês? Aqui, ó. Shrimp. Pronto. Se escreve assim. Ok? Shrimp. Ok? Shrimp. Tá? Se escreve assim. Shrimp. Tudo bem? Muito bem. Eu espero que vocês estejam acertando tudo. E a letra D, claro. Ah, não. Esqueci de ligar, né, gente? Vou escolher agora o vermelho. Vou ligar aqui o camarão. Aqui pra cima. Camarão. Shrimp. Shrimp. Muito bem. Ficou meio torto, mas dá pra entender. Letra D. Gente, ficou muito fácil. Agora, claro que é o pinguim, né? Vamos lá. Pinguim. 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 Assim. Muito bem. Pinguim. E aí a gente vai ligar a palavra pinguim. Escolheu preto. Para a figura correspondente à do pinguim. Pronto. Agora sim. Tudo certo. Tudo certo. E aí, acertaram? Acertaram tudo? Gente, questão número 4. Complete the sentence. Aqui nós temos a palavra live. Quer dizer, os verbos, né? Live. Né? Viver ou live. Hurts. Machucar. Ou ferir. Swims. Nadar. E has. Que é o verbo ter. E aí, a gente vai completar cada um dentro da sua letra respectiva. The shark. The shark. O tubarão. Pontinho, pontinho, pontinho. In the ocean. Nos oceanos. O tubarão. Live. In the ocean. Live. O tubarão. Live. The shark live. O tubarão mora no oceano. Muito bem. Então, a gente já usou aqui o verbo live, que significa morar ou viver, para dizer que o shark vive no oceano. Mora no oceano. Certo? Muito bem. Aliás, tanto é que a gente pode usar essa daqui para cá. Olha só. Live. In cold places. Seal. Live in the cold places. Vamos fazer melhor? Eu vou usar esse live aqui no seal. Eu vou usar esse live aqui na letra B. Seal. Live in cold days. Bem, aqui... É. Tá mais coerente. Olha só, gente. Seals. Seals. Leões marinhos. Moram, vivem em lugares frios. Seals live in cold places. Ok? Leões marinhos vivem em lugares frios. Ok? Opa. Opa, opa, opa. Deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Pronto. Bem, live, letra B. Agora a palavra hurts. Hurts é machucar, quando dói. Tá? Então, onde a gente pode encaixar esse verbo? Letra A, letra C ou letra D? Vamos lá, letra A. The sharks hurt in the ocean. O tubarão machuca no oceano? Não, não dá certo. Letra C. The octopus hurts black inks. Não, o polvo machuca a tinta preta? Não, só pode ser a letra D, gente. Letra D. Don't touch the jellyfish. Não toque na água viva. It hurts. Ah, agora sim. Não toque na água viva. Ela machuca. Então, hurts. Hurts é a letra, fica na letra D. Hurts, fica na letra D. Hurts. Hurts, fica na letra D. Muito bem. Aí, aqui a gente já, também já elimina, né? Agora, ficou faltando apenas dois verbos. Vamos lá, letra A. O tubarão swims ou has? Swims a gente sabe que é nadar. E has é a terceira conjugação do verbo ter. Então, vamos lá. O tubarão nada no oceano. Com certeza. Com certeza. O tubarão nada no oceano. O tubarão nada no oceano. Então, é essa a resposta que a gente estava procurando. O tubarão nada no oceano. Ok? Tubarão swim. Deixa eu colocar aqui a questão. Deixa eu tentar colocar aqui. Vamos lá. Aqui. Swims. Muito bem. E aí, a gente já elimina os swims. E a letra C. The octopus has. The octopus has. O povo. O povo tem tinta preta. O povo tem tinta preta. Lembra que eu falei para vocês que é um modo de defesa, que eles têm de soltar aquela tinta preta para, enfim, despistar aí os predadores dele? Pois muito bem. Então, ficou assim. Letra A, swims. Letra B, leave. Letra C, has. E letra D, hurts. Ok? Muito bem. Ó, aqui a página 101, concluído com sucesso. Vamos avançar? Gente, agora aqui ficou muito fácil, porque essa aqui já é a unidade que a gente está trabalhando agora, né? A unidade 6, que é a Daily Routines. Observe and Match. Eu vou pegar aqui o meu lápis, minha canetinha vermelha, e a gente vai marcar juntos. Letra A. O que o menininho está fazendo, gente? Ele está escovando os dentes, né? Brush his teeth. Ó, então a gente marca aqui. Brush his teeth. Letra B. Letra B, letra B, letra B, letra B. Play with your friends, brincando com os amigos. Ou take a nap. Take a nap é dando um cochilo. O que eles estão fazendo aí na letra B? Play with your friends, brincando com amigos. Muito bem. Letra C. O que a menininha está fazendo? Make the beds, arrumando a cama, fazendo a cama. Ou do homework. Não está fazendo tarefa de casa, ela está o quê? Make the beds, make the beds, make the beds. Muito bem. Letra D. Letra D. Gente, eles estão tomando banho? Take a shower? Claro que não. Letra D aqui, gente. Eles estão indo para a escola. Go to school. Então, a gente vai marcar aqui a letra B, o quadradinho no segundo. Go to school. Muito bem. Aqui, gente, vocês vão responder no caderno. Ok? Answer the question in your notebook. Respondam as questões no caderno. Aqui nós temos um texto que está escrito assim. Hi, my name is Barry. Oi, meu nome é Barry. I wake up at 6 a.m. Eu acordo às 6 da manhã. Brush my teeth, comb my hair. Brush my teeth and comb my hair. Brush my teeth. Escovo os dentes. And comb my hair. E pentei o meu cabelo. I have a breakfast at 7 a.m. Eu tomo meu café às 7 da manhã. And go to school. E vou para a escola. After school. Depois da escola. I play with my friends. Depois da escola, eu brinco com os meus amigos. At 8 p.m. Às 8 da noite. I have a take a shower. Eu tomo banho. And go to bed before 9 p.m. e vou para a cama antes das 9 da noite. Então, essa é a rotina aí do Barry que ele descreveu para a gente. E aí, a gente vai respondendo no caderno. Letra A. Does Barry wake up at 8 a.m.? O Barry acorda às 8 da manhã? Não. Não. Aí, você vai respondendo no seu caderno assim. Não. He doesn't. Ok? Não. Ele não acorda às 8 da manhã. Ele acorda o quê? Às 6. Ele falou que acorda às 6 da manhã. Então, é só para você responder que sim ou que não. Tá bom? Letra B. Does Barry have a breakfast at 7 a.m.? Ele falou que ele toma café o quê? Às 7 da manhã. Então, claro que é correta essa afirmativa, essa pergunta. Yes, he does. Yes, he does. É só isso. No, he doesn't. Ou yes, he does. Não, ele não faz aquilo. Ou sim, ele faz aquilo. De acordo com a pergunta. Então, letra C, gente. Does Barry play with his friends before school? Ele brinca com os amigos depois da escola? Sim, ele disse que brinca, né? Depois da escola. Ó, after school. Depois da escola. I play with my friends. Sim. Yes, he does. Sim, ele brinca. E a última. Does Barry go to bed after school? Ele vai para a cama depois das 9? Ele vai para a cama antes das 9. Olha só. Before 9. E aqui na pergunta é after. Não é depois das 9. É antes das 9. Então, ele vai para a cama cedo, né, gente? Então, a resposta é no. He doesn't. Ok? Então, essas são as 4 respostas. Vamos partir para a próxima. Página 103. Finalzinho do capítulo 6. Parte revisional, né? Olha só, gente. Aqui, você vai escrever a pergunta. No exercício anterior, você escreveu as respostas. No exercício número 7, você vai escrever as... Perguntas, de acordo com o exemplo aqui. Olha só, na letra A, ela está tomando café às 7 da manhã, a menininha. E aí, está perguntando aqui, ó. Does she have a breakfast at 8 p.m.? Não é 8 p.m. Não é 8 da noite. É 7 da manhã. Ok? Deixa eu ver. Aqui está p.m. também, né? Aqui é um café da manhã, né, gente? Então, está errado. Olha só a resposta. No. She doesn't. Não, não. Não é. Não é isso. Ela não está tomando o café às 8 da manhã. Aliás, da tarde. Ela está tomando o café às 7 da manhã. Certo? Então, é isso. Letra B. Aqui, eu separei para vocês já aqui, ó. Olha só. Dei uma ampliada. Ó. Aqui é a resposta da letra B, ó. Ele está acordando às 8 da manhã. E aí, a resposta está... Yes, he does. Sim, ele está. Então, a pergunta que você tem que fazer é... Does she wake up at 80 a.m.? Ele acorda às 8 da manhã? Que justamente a resposta tem que ser o quê? Afirmativa, tá? Então, nas informações da resposta, tem que ser iguais as da pergunta. Se você está olhando aqui no relógio e está vendo que é 8 da manhã, então você tem que perguntar conforme o horário que está aparecendo se a resposta for positiva. Então, aqui está aparecendo 8 horas e a pergunta vai ser... Vai ter que condizer com o horário que está no relógio para a resposta ser positiva, tá? Então, a resposta é essa aqui. Does he wake up at 80 a.m.? Próxima. Gente, ela está fazendo a atividade às 4 da tarde. E a resposta é no, she doesn't. Então, você vai ter que colocar outra hora para perguntar. E aí, eu coloquei como sugestão de resposta aqui... Aliás, sugestão para a sua pergunta, né? Does she do homework at 6 p.m.? Então, você pode colocar 5, você pode colocar 3, você pode colocar 2. Essa aqui foi a minha opção. Eu coloquei 6 p.m. Mas você pode colocar a hora que você quiser, só não pode colocar 4. Porque a resposta é negativa, tá? Muito bem. E aqui, gente, ó. Essa questão aqui, ela é pessoal. Que é a última questão da revisão, tá? Ó. Complete as sentenças. Letra A da página 103. I do my homework at. Que horas que você faz o seu dever de casa, geralmente? De manhã, de tarde? E a hora que você faz? 7, 8 da manhã, 10, ou de tarde, 2 da tarde, 4 da tarde, 6 da tarde? Aqui, o que que você faz às 7 da manhã? Coloquem aqui no espaço. O que que você faz ao meio-dia? Geralmente, a gente tá almoçando, né, gente? Letra D. O que que você faz de manhã? O que que você faz que você mais gosta de fazer de manhã? Também pode ser assim. A resposta, ela é pessoal. O que você faz à tarde? Por exemplo, eu posso escrever aqui só pra dar um exemplo pra vocês. O que que eu faço à tarde? Ah, eu faço à tarde? I take a shower. I take a shower. Ok? I take a shower. É. Eu tomo banho de tarde. Tá muito quente, né? Ó, é um exemplo, tá? Então, cada um vai escrever aí de acordo com a sua daily routine, ok? I go to bed at. Ah, que horas você costuma ir pra cama? 9, 10 horas. Enfim. Fiquem aí. Cada um vai ficar aí com a sua resposta, né? Com a sua... Com a sua resposta pessoal. Bem, esse foi todo o capítulo 6, tá? Pegando essa parte revisional aqui, partes de 100 a 103. Página 100 a 103. Eu espero que vocês tenham entendido tudo. Próxima aula a gente já inicia aqui o chapter... Capítulo 7, tá? O próximo mês. Mês de setembro. Tá? Fiquem com Deus. Beijão no coração. Bye. See you in the next class. Bye. Bye.